Acabou não caindo Faltando apenas 12 segundos Gustavinho vai chamando a responsabilidade Vai tentar o sexto de 3 E a bola cai Marcação Tem que acelerar, Paulo Nery Bola pro Pajé, Chayoc Que isso E perde o jogo a Unifacisa Uma bola, marcação Dando espaço pro arremesso do Gustavinho E aí